Hoje, tivemos aqui uma audiência pública da saúde, teve aqui o secretário de saúde, Ricardo Sena, sua equipe da secretaria, mostrando aqui um balancete das despesas pagas do município e das receitas no que se refere à saúde. Uma audiência bastante produtiva, cumprindo o que pede a Constituição Federal. E uma audiência muito produtiva, o secretário e sua equipe tiram as dúvidas dos vereadores, de quem quis perguntar. Então, eu considero como proveitosa e o secretário encerra seu ciclo, a sua passagem pela secretaria, de forma bem positiva. E aproveito aqui para parabenizá-lo pela melhora que teve a saúde pública no nosso município, na gestão do nosso prefeito, Ramon Dindal de Olá. E desejo ao novo secretário de saúde, Michele Fernandes, um bom trabalho, que ele possa fazer um trabalho ainda melhor para o povo de nossa cidade.